Prefeito Fábio Gentil, para o blog Panteão do Brasil, canal do Julio e Mar Silva. Prefeito, o senhor esperava que a vitória viesse? A gente percebia isso claramente nas suas caminhadas, nas carreadas, enfim. Mas esperava que fosse tão expressiva? Não, veja só, a gente colhe aquilo que planta. É bem verdade que a gente fez um trabalho muito grande durante quatro anos, resgatando a autoestima, mostrando ao povo e que o prefeito do Brasil está distante da população. Que o bom prefeito não é aquele que fica trancado no gabinete, mas aquele que vai em contra a população. E assim nós fizemos, ouvimos, fizemos o governo participativo, nos aproximamos da população e, consequentemente, trouxemos da população a confiabilidade. E essa confiança se externou à população de Caxias através de um voto, de um voto eleitoral. E nós tornamos o prefeito reeleito com a votação mais expressiva de toda a história do município de Caxias. Agora é continuar trabalhando, juntamente com o povo, podendo produzir e enaltecendo o nome do município de Caxias para que outras cidades no estado do Maranhão possam fazer a mesma coisa. Quanto mais prefeito trabalharmos com amor, quanto mais prefeito priorizar o povo, mais cidade desenvolvida, mais presente o Maranhão está e mais crescente será o nosso estado. Durante o seu discurso, na hora da comemoração, o senhor disse que essa vitória também é uma mensagem para os maranhenses. O prefeito de Caxias pensa em voos maiores na política também? O que nós pensamos é sempre oferecer ao nosso estado que nós temos de melhor. Ajudar os prefeitos a governar é um compromisso nosso. Mostrar que é possível, mostrar que é necessário governar com a participação popular. Fazer os prefeitos entenderem que somente com o povo se cresce é um compromisso nosso. Então nós estamos à disposição. Quem decide o caminho político de um político local é o povo. Quem decide a trajetória é o povo de Caxias. Eu estou preparado, preparado para aceitar aquilo que o povo direcionar. Se o povo direcionar para que nós sejamos uma outra função, estou preparado, me preparei por isso. Tenho amor pelo meu município, mas amor acima de tudo pelo estado do Maranhão. E o povo do Maranhão é a prioridade da nossa gestão. Agora, hoje o senhor, só para a gente finalizar, o senhor também fez uma fala hoje na inauguração do Ecoponto, muito representativa, dizendo que um voto desse de confiança e com tanta expressividade a população deseja mais trabalho também, né? Com certeza, quanto mais você trabalha, mais cobrado você é. Nós tivemos a maior votação da história desse município. Consequentemente, seremos o prefeito muito mais cobrado, porque essa população como um todo, quase 80% dos votos válidos direcionaram um apoio ao prefeito Fábio Gentil. A cobrança será maior. Eu estou preparado para ser cobrado, porque eu governo com amor, eu governo com respeito. Oferecer a população de Caxias e agora o estado do Maranhão, as melhores condições, é um compromisso nosso. Estou pronto para trabalhar, vou trabalhar mais ainda, vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, mas vou dar orgulho ao povo de Caxias a escolha que foi definida. Ok, muito obrigado, prefeito Fábio Gentil.